Fala, galera! Aqui é o Avot, e hoje eu estou aqui, depois de muito tempo, com este joguinho aqui, velho, que eu amo, cara. Eu adoro jogar, faz muito tempo que eu jogo, chamado Soul.io. E eu consegui chegar no level 100, vocês já viram isso, e consegui comprar a skin mais rara, a especial level 9. Eu não tenho mais nenhuma depois dela, cara. É a mais rara, escolhi a cor radioativa, então bora dar um play e bora jogar no modo clássico e tentar conseguir mais de 100 mil pontos. Deixa o like, valeu, e bora lá! Bora lá, muita concentração, porque eu estou no modo clássico, cara, que é o modo mais difícil, mas também o modo mais massa pra gente ficar gigantesco, velho. Então toma muito cuidado, cuidado com os fantasminhas pequenininhos que aparecem do nada e te eliminam. E bora lá, bora ficar em primeiro lugar e tentar chegar a mais de 100 mil pontos, cara. Cara, o meu recorde nesse jogo aqui é cento e poucos mil pontos, cara. Eu já consegui ficar muito, muito, muito grande, cara. Vai fora, velho! Deixa ele fugir, deixa o cara fugir, depois eu vou atrás dele. Vamos seguindo, porque eu estou no começo da partida e eu preciso crescer. Queria pegar esse cara aqui, né, velho? Mas ele está do mesmo tamanho que eu. Sai fora, mano! Está me atrapalhando? Deixa eu ir pra lá! Sai fora, rapaz! Pega lá o fantasminha, vai lá! Fica aí com o fantasminha que eu vou crescendo e quando eu voltar é pra te eliminar. Pega aqui e levei! Levei e, mano, perdi um monte de ponto. Só de raiva eu vou te eliminar, meu amiguinho. Ninguém falou pra você vir tirar ponto meu, velho. Só de raiva eu vou te eliminar, meu amiguinho. Quem mandou você vir tentar me eliminar? Se lascou. 4.680 pontos. Segundo lugar. Já estou em segundo lugar. Quase 5.000 pontos. Agora eu quero achar o quinto, o sexto lugar pra pegar toda a massa deles e já ir lá pra primeiro lugar, cara. Rapidinho, já pega aqui. Agora eu vou atrás desse azulão aqui que tá muito gigantesco. Ah, cara, ele vai pegar o fantasminha. Ou não, né? Vai pegar. Consegui! 7.000 pontos. Sai fora. Cara, a partir desse tamanho, o negócio é ficar tomando cuidado com os fantasminhas. E aí, cara? Cara, esse é o quarto lugar, velho. Eu acho que eu consigo eliminar ele. 10.000 pontos, mano. Cuidado! Cara, nossa, eu tô em segundo lugar ainda. Não tô em primeiro, cara. Eu não tô em primeiro lugar, mas é questão de tempo. Esse aqui tá muito grande. Cara, eu vou pegar o fantasminha e vou bater nele. Vai, 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 vai. Não vai dar tempo. Vai, 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 vai pra cima dele. Tira um pouquinho de ponto dele. Boa, boa. Agora deixa. Não, 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 não. Me lasquei. Vou morrer. Ah, não. Levei muito ponto. Perdi muito ponto, velho. Não, não, não. Lascou, lascou. Boa, boa, boa. Tô voltando já. Nossa, cara. Perdi muito ponto, mas ainda me mantenho em segundo lugar. Não, não, não. Caraca, o cara vira um fantasminha do nada, velho. Eu preciso pegar esse cara aqui, ó. O Pins. Piers, ele tá em quinto lugar. Vamos atrás dele. Ó. Ó. Caraca, segundo lugar, velho. Segundo lugar com 11.000 pontos. Esse cara aqui, ele tá melhor que eu. Ele não é... Eu achei que esse cara aqui era o primeiro lugar, mas ele não é, não. Então vamos atrás dele, meu Deus. 15.000 pontos, cara. 15.000 pontos. Segundo lugar, tem um cara maior ainda. Como assim tem um cara com 17.000 pontos? Eu não acredito nisso, cara. Mano, eu não acredito que tem um cara de... Ah, velho. Tinha um fantasminha ali, mano. Caramba, eu não acredito que tem um cara de 17.000 pontos. Sai, 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 sai. Cara, a partir de 10.000 pontos, a dificuldade aumenta demais. Boa. Nossa, tá cheio. Tá cheio de fantasminha, cara. Eu nem sei como com o meu recorde é... É mais de 100.000 pontos nesse jogo, cara. Tem um cara de 20.000 pontos ali, lascou pra mim. Ó, o cara já perdeu. Eu já tô em primeiro lugar. Boa demais. Eliminaram o cara que tava com 20.000 pontos. Primeiro lugar e o segundo tem só 6.000 pontos. Agora é a minha hora de me manter em primeiro e conseguir chegar a 20.000 pontos. Caraca. Não, sai fora, velho. Não, mano. Socorro. 8.000 pontos, mano. Cara tão bom, hein. Cara, eu quero muito chegar a mais 50.000 pontos. Deixa eu atrás desse vermelhinho aqui, ó. Boa demais. Voltei a primeiro. E agora eu quero eliminar esse rosinha. Mas ele vai pegar o fantasminha. E eu vou ter que deixar acabar o fantasminha dele. Aí, agora vai dar. Boa, 9.000 pontos. 10.000 pontos. Me mantendo em primeiro lugar, cara. É muito difícil se manter em primeiro lugar nesse jogo. Pulou, pulou, pulou. Vou matar esse cara aqui. Ele tá grandão também. Pulou e pegou. Mas esse aqui agora. 3.000 pontos. Ih, o cara vai pegar o fantasminha. Deixa ele fugir pra lá. Eu vou garantir 15.000 pontos com esse azulzinho aqui embaixo. Ó, outro fantasminha. Agora lascou. Dois fantasminhas do meu lado, velho. Peguei. Peguei o fantasminha. Sai fora. Deixa esse cara pra mim, velho. 16.000 pontos. Agora é a hora. Vou pegar tudo. Ih, tem fantasminha ali. Eu não acredito nisso, cara. Ah, não. Velho lascou pra mim. Lascou muito. Calma aí, calma aí. Não dá pra enxergar nada, cara. Só sei que eu tô com quase 20.000 pontos. Peguei esse. Pulou, pegou. Nossa, 23.000 pontos. Cuidado, 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 cuidado. Tô muito grande. Primeiro lugar isolado. Agora é a hora. Vamos chegar a 50.000. Olha isso. Eu já consigo enxergar o mapa inteiro com a minha visão. Olha lá, ó. Eu só não vi o fantasminha bestão vindo em cima de mim, velho. Como que pode, cara? A gente não enxerga os fantasminha. Pô demais. 25.000 pontos. Novo recorde da partida. Sempre observando em volta, ó. Toda hora pode aparecer um fantasminha me eliminar. Primeiro objetivo. Vamos tentar 50.000. Vamos tentar 50.000 pontos. 38.000. Meu Deus, cara. 40.000 pontos. Caraca, caraca, caraca. Ó, foge porque esse cara virou. Galera, comente a nossa palavra secreta. Eu cheguei a 40.000 pontos. Então, comente aqui embaixo nos comentários. Fantasminha verdão. Fantasminha verdão. Porque eu sou um fantasminha verdão. que tá dominando com 50.000 pontos, cara. Caraca, quase 50.000. Eu cheguei a 50.000. Só mais um. Ah, não cheguei a 50.000. Olha lá, o cara não consigo pegar o cara tão grande que eu tô. Hum, ferrou pra mim. 52.000 pontos. Nossa. Cheguei a 52.000 pontos. E chegou dois, dois fantasmias, cara, que conseguiram bater em mim. Vamos recuperar? Eu tô num tamanho grande ainda. Vou tentar recuperar, velho. Vou tentar recuperar, ó. Tá recheado aqui, velho. Recheado, recheado. Ah, 25. Voltei a 25.000 pontos. A partir de... Olha lá, a partir de 20.000... Ah, bati de novo. A partir de 20.000 pontos, a gente começa a enxergar tudo, cara. Nossa, tem um cara que é maior que eu? Como assim, velho? Aquele cara tá maior que eu, mano. Olha lá. O cara se lascou. E tem um cara maior que eu? Não tá mais. O cara me passa, o cara perde. 35.000 pontos e lascou. Vamos lá, vamos lá. O cara vai bater em mim e vai borrer, ó. 37.000 pontos. Perdi. Sai fora, cara. Galera, é o seguinte, mano. Acho que o meu recorde foi 52.000 pontos. 52.000 pontos é gigantesco demais. Só não consegui passar o meu recorde, porque o meu recorde é cento e poucos mil pontos. Depois eu vejo, cara. Mas é muito ponto o meu recorde. Galera, se você gostou deste vídeo maneirão, Ó, cheguei a cinquenta e dois mil novecentos e trinta e seis pontos. Eliminei cento e dois players, cara. Cento e dois players. Fiquei quinze minutos vivos. Tô no level 100, que é o level máximo. E ganhei vinte e quatro mil e quinhentos de dinheiro. Caraca, tô quase conseguindo comprar a segunda skin mais rara, hein? Ó, eu tenho a primeira e depois eu compraria a segunda com duzentos mil. Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem o meu recorde aqui? Ó o meu recorde, cento e nove mil seiscentos e sessenta e oito pontos. Legal, hein, cara? Massa demais, hein, velho? 186 no mundo. Valeu e tchau! Tchau, tchau!